Fala galera, beleza? Eu sou o Jumper Bach da revista Moto Adventure e a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é se inscrevam no nosso canal no YouTube. Então pra cada semana um vídeo novo, com muito teste, muito lançamento, muita moto, dica de viagem e muita coisa bacana por lá. Beleza? Olha só o que eu vou te dar pra gente. A nova Yamaha é o 125, a scooter porta de entrada da Yamaha. Ela tem um motor de 125 cc, freio dianteiro a disco e traseiro a tambor, mas ela tem um sistema de UBS, que é o sistema de frenagem combinada. Ou seja, quando você aperta o freio traseiro, uma parte da força é distribuída diretamente pro freio dianteiro, tornando tudo muito mais seguro. Tem um design muito arrojado, principalmente com essas linhas aqui, bem modernas, farol em LED. Ela é super econômica. Além disso, tem um indicador de condução econômica do painel. Ou seja, quando você tá pilotando de uma maneira econômica, ele aparece aqui pra você. Tem dois porta-luvas, você tem um espaço muito bacana sobre o assento. E quando você tem que pilotar nela, o legal é que ele não tem aquela coluna aqui no meio. Você pode entrar por aqui. Então, isso aqui é muito bacana pra mulher pilotar, que, às vezes, é difícil fazer a montada de cima da moto. Então, é mais fácil pra você entrar nisso aí. Então, fiquem cuidado com as boas papilhas da revista Moto de Vitri, tudo sobre a nova Yamaha Neo 125. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.